Bom dia a todos, eu sou de Nova Friburgo, estudo no CEP 123 Gualber Rocha e o que está acontecendo lá é um processo de municipalização também. Algo que eu percebi na fala de todas, os representantes no caso, das escolas foi que a falta de democracia houve em todo momento. Pelo menos eu aprendi assim, que em uma democracia o povo é ouvido para que a política seja feita. E não é o que tem acontecido na comunidade, não é o que tem acontecido no Brasil, não é o que tem acontecido no mundo. No CEP a gente teve essa notícia sim. Eu acho que vale lembrar, vale explicar para que não fique nenhuma lacuna entre isso. No dia 18, numa sexta-feira, a regional chegou até a nossa escola e disse que o nosso colégio seria municipalizado. O que ficou na nossa mente? Como assim? Municipalizado como assim? Um colégio, o Rui Barbosa, que também se encontra por ali, na mesma comunidade, não está em boas condições. O prédio está caindo, o telhado não está bom, a parte de baixo já não é mais usada, tudo bem. E esse colégio virá para cá. O que vai acontecer com os alunos do CEP Gualber Rocha? O fundamental vai ser absorvido, tudo bem. E o médio? Ah, o médio? Ah, a gente transfere a matrícula deles para o Vicente de Moraes, que também é um colégio que não está em condições, em boas condições. E também é um colégio estadual. E as nossas pautas? Vale botar as nossas pautas são. Nós vamos simplesmente perder o ensino médio do Gualber Rocha. Quando eles foram levar essa notícia até nós, algo que foi assim, que machucou a gente mesmo, pelo menos me machucou como estudante e como pessoa, foi que eles nos trataram apenas como números. Assim como eles fazem com os professores, tratam como apenas matrícula, nos trataram apenas como número. Eu vim aqui hoje, em nome do CEP Gualber Rocha, em nome de todos os estudantes que estão lutando contra fechamento de escola, fechamento de turma, municipalização, dizer que nós não somos apenas números. Que nós somos pessoas, nós somos ideias. Nós somos ideias. Se a democracia tem que ser feita, que ela seja feita corretamente. Principalmente com as pessoas que vão ser, que vão usufruir disso que estão nos oferecendo. Querem fazer reforma? Então vamos fazer reforma. Quem vai usar reforma? Não sou eu? Então eu quero ouvir. Como é que é essa reforma? O que você quer fazer? Como é que vai ser? Eu quero, porque é pra mim. Público. O que é público? Se o dinheiro sair do bolso da minha mãe, do meu pai, do meu bolso. O que é que é público? Eu estou pagando através dos impostos? Sim, é meu. E o CEP Gualber Rocha agora, ele se encontra ocupado. Infelizmente, nós tivemos assim que voltar às aulas, por quê? Prejudicaria a nós, pro próximo ano. Prejudicaria a outros alunos. A gente, claro. Diferente de muitos, nós fizemos uma assembleia, isso teve uma votação. Todos concordaram que isso deveria acontecer. E nós fizemos a ocupação. Só que eles são tão espertos que está no final do ano. É fácil empurrar com a barriga, acaba o ano e municipaliza. Elayne, qual é o seu medo? Vai ser municipalizado? E o ensino fundamental vai estar lá. Eu sei que o ensino fundamental vai estar lá. Só que já aconteceu uma vez. O CEP foi simplesmente largado. Cavalo andava lá dentro. Caminhão-pipa teve que vir e limpar o colégio por causa disso. Por uma segunda vez, tentaram de novo. Pais, alunos, comunidade. Se juntaram, não foi preciso a ocupação. Porque, com o protesto, conseguiram reverter o processo. Mas o que está errado é isso. Não é assim. Eu não aceito isso. Chegarem na minha casa, na minha festa, com qualquer comida, me oferecer e falar come. Não é assim que funciona. Se é pra mim, eu quero participar. O que foi colocado aí dentro? Como é que isso foi feito? Assim. Eu, assim, eu não sei se eu tenho esse direito de falar isso aqui agora. Se eu estiver errada, por favor, me interrompam. Mas, assim, por que que não se preocupam com isso? Saúde pública, educação pública. Eles necessitam disso por acaso? O meu dinheiro já não colocou eles nem em cima onde eles estão? Pra que que eles vão se preocupar com isso? Só que a gente tem que ir à luta sim. Tem que pedir sim. Tem que falar sim. Porque quem necessita, sou eu. Se eu não falar, quem é que vai falar por mim? Se os meus representantes não estão me representando direito, eu vou lá e faço. Eu vou lá e falo. Está errado. As nossas pautas são essas. Nós tivemos, em 2011, a tragédia. Afetou muito Nova Friburgo. E um colégio precisou de ajuda. Precisou se estabilizar em outro local. Até que a situação deles melhorassem lá. Foi o Eteu Vina, também estadual. E nós compartilhamos. Por que não compartilhar? Quando eu disse que eles citaram a gente apenas como números, eles disseram. São apenas 20 alunos. Dá pra transferir. Dá pra colocar em outro colégio. Exato. São apenas 20 alunos. Por que não compartilhar um colégio daquele tamanho, com aquela estrutura, com o municipal? Eles podem... A gente pode sim dividir. A gente não quer deixar o Rui Barbosa de fora. Não é isso. Só que se eles precisam de um colégio de qualidade, eu também sou estudante. Eu também preciso de um colégio de qualidade. Aí vão me jogar assim? Pra qualquer colégio? E aí acontece de novo? Eu tenho que sair de novo? Ir atrás de outro de novo? Viro aqui de novo? Isso está errado. Não era pra ser... Não era pra acontecer desse jeito. Por que o medo? Eu acredito sim que a regional tenha medo de gente. Eu acredito sim que as pessoas onde a gente levantou com o nosso dinheiro tenham medo de gente. Sabe por que eu acho que eles têm medo de gente? Porque eles sabem que uma educação de qualidade derruba o governo. Porque eles sabem que uma educação de qualidade derruba o Estado. É por isso. Eu estou, assim, indignada com a situação. Eu estou, assim, indignada com a situação porque eles são nossos representantes. Aqui tem representantes da educação. E a educação falta a partir do momento que não tem diálogo. A educação falta a partir do momento que ele não vem até nós e pergunta. O colégio é seu. O que é que você acha? É pra você. O que é que você acha? Desse jeito. Lá em Nova Friburgo, as pessoas são carentes. As famílias são carentes. O colégio, o ensino fundamental 2, funciona integralmente. E as pessoas, elas necessitam de que seus filhos fiquem de 7 às 4 no colégio. E pra onde é que eu vou mandar essas crianças? Depois de meio dia. A minha irmã, por exemplo, nos colocou naquele colégio porque ela não tem condição de pagar pessoas pra cuidar da gente. E não é assim que acontece. Então, o que a gente tem que fazer agora é... Não tem jeito não? Claro que tem. A gente junta todo mundo, ocupa onde for, fala onde for, grita onde for. Mas a gente vai vencer junto. Muito obrigado, Elisa.